Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro no bairro Vila Nova, porque eu estou no Quintino Automóveis. Quer trocar de carro? Então vem pra cá, vem pro Quintino Automóveis, que agora tá de loja nova, remodelou toda a fachada da loja, tá incrível e tem as melhores ofertas pra você. Vale a pena. Olha só a primeira. Para esta semana, no Quintino Automóveis, tem este Polo iMotion, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas, é câmbio automático, ano dele é 2013, por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900 é o carro pra família. Vem pro Quintino Automóveis, mais uma super oferta. Gol, este é um Rock in Rio 1.0 2012, é completasso por R$ 24.900. Apenas R$ 24.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Quintino Automóveis, que tem as melhores ofertas pra você. Mais uma, Figa Tunaway, este é 1.4, custo-benefício, é economia no seu bolso, ele é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2012, quer ir para a sua garagem por apenas R$ 24.900, eu disse. Apenas R$ 24.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, entre em contato agora com o Quintino Automóveis pra fechar as ofertas e pra tirar do pátio. Olha só esta mega oferta do Quintino Automóveis. Tiguan TSI, esta é uma 2.0, é completasso. O ano é 2014, com apenas 27 mil quilômetros rodados. Vale a pena conferir, esta vai com o teto solar de R$ 82.900. É pra queimar, é pra tirar do pátio por R$ 78.900, eu disse. Apenas R$ 78.900. Gostou? Então manda o WhatsApp que está na sua tela, entre em contato agora com o Quintino Automóveis. Afinal de contas, Quintino Automóveis está de loja nova e está com ofertas incríveis. Esperando por você!